Música Nós estamos na avenida Altamiro de Moura Pacheco na cidade de Jardim, bem nos fundos do Detran. A avenida de pista dupla é muito movimentada. Liga a avenida Pio 12 ao hipódromo da Lagoinha. O movimento aqui é intenso. E o grande problema é que os motoristas passam em alta velocidade, a 60, 80 km por hora. Isso acaba aumentando o perigo, principalmente de pedestres e motociclistas que passam e cruzam essa avenida. Música O grande problema, André, é esse retorno aqui, essa abertura que fica bem aqui nesse trecho. Esse local já virou palco de acidentes, sem contar que isso aqui acaba virando uma confusão nos horários de pico. Porque as pessoas que vêm da região do hipódromo da Lagoinha acabam fazendo esse retorno aqui para pegar de volta na mesma direção. Resultado disso são os acidentes graves. Isso aqui vocês já chegaram a presenciar, inclusive, motociclista que teve as pernas amputadas aqui. Exatamente, motociclista com pernas amputadas, motociclista atravessando a ilha, acaba acidentando com outros carros ao outro lado da pista. O que nós queremos aqui, Anualis? Urgentemente, um fotossensor antes dessa rotatória, desse retorno, para inibir a velocidade dos carros, que é realmente muito perigoso. Até mesmo ao entrar na nossa empresa, nós temos dificuldade em razão do grande movimento de veículos em alta velocidade. Olha ali, André, abriu o sinal lá da Pio 12, os veículos estão vindo aqui na direção do hipódromo da Lagoinha e os veículos passam em alta velocidade aqui, né? Em altíssima velocidade, como vocês podem ver nas imagens, nós queremos realmente, digo, disse e repito, Anualis, um fotossensor antes desse retorno vai ajudar e muito. Nós estamos gravando aqui por volta das 10 horas da manhã, mas no início da manhã, no final da tarde, isso aqui vira um inferno. Vira um inferno. Contornar aqui é impossível em razão do grande fluxo de veículos em altíssima velocidade. Isso aí que a gente está vendo agora, né? O motorista fazendo o retorno, muitas vezes é quando acontecem as batidas. Exatamente. Na opinião de vocês, o fotossensor poderia reduzir a quantidade de acidentes aqui? Sem dúvida, Lord. Tem que colocar urgente que os acidentes aqui estão feios e infelizmente ninguém respeita a sinalização. Eles viram de qualquer maneira, tem dois cortes no meio da ilha e o foco de carro é muito violento. Não está tendo condições nem de movimento. Às vezes você vai virar e você tem um acidente aqui. E esse retorno aqui, então, ele é muito perigoso? É perigoso e tem que agilizar o mais rápido. Eles colocam um fotossensor aqui para amenizar mais e a pessoa respeitar mais o trânsito e respeitar o pedestre também, que não tem faixa de pedestre aqui, Aluardo. Aliás, é isso. A gente olhando nesse trecho que começa lá na Pio 12, vai até a rotatória em frente ao hipódromo da Lagoinha, não tem faixa de pedestre. E aí o pedestre acaba correndo mais perigo ainda. É muito mais. Ele tem que atravessar correndo, porque não tem. Mesmo atravessando, está sujeito a ser atropelado aqui, Aluardo. E aqui vocês já presenciaram, então, muitos acidentes? Muitos acidentes. Foi vários com pessoas que ficou danificadas mesmo. Perderam o pé, perna aqui já. Chegou até a óbita aqui já também, viu, Aluardo? Nesse trecho aqui, a gente não viu placa. Não tem, né? Não existe placa de nada. Nem sabe qual é a velocidade. Nem a velocidade, nem os pedestres têm faixa para atravessar também, Aluardo. E ao longo aqui do canteiro central, a gente vê várias aberturas. Isso aqui acabou criando retornos improvisados para todo lado, né? Correto. Bem em frente à minha loja, ali tem um pedaço de meio fio grande que não tem. Aí o que acontece? Os carros vêm, freiam, fazem o retorno fora da rotatória. Os motociclistas vêm em alta velocidade que percorrem aqui, chegam até lá, a colisão traseira. O pessoal improvisa uma entrada nesses retornos do canteiro. Correto. Eles não chegam até o retorno e fazem o retorno onde não devem. Olha ali, ó. O motorista, o motociclista tem que esperar, né? E olha o que esse motoqueiro fez aí, ó. Então, a todo momento tem esse risco de acidente aqui. Correto. Então, precisamos de um redutor de velocidade aqui urgente em uma faixa de pedestre. Porque isso aqui já aconteceram muitos acidentes nesse ponto. Diversos acidentes a gente já viu aqui. Inclusive, eu mesmo já presenciei dois. Nos dois sentidos, então. Correto. Tanto de lá como de cá. E nesse trecho aqui, a gente vê a todo momento pessoas passando pelo canteiro central improvisado. Eles abrem aqui no meio do canteiro para retornar. Os veículos vêm em alta velocidade e realmente não tem placa de sinalização. Ninguém sabe qual é a velocidade permitida aqui nesse trecho. O seu gerro, inclusive, já foi vítima aqui nesse retorno. Foi ele, por excesso de velocidade, aí veio um motoqueiro e veio e bateu nele. Aqui nesse retorno aqui? É, no retorno. E a velocidade que eles vêm do hipólogo da Lagoinha para cá, até chegar nesse retorno aqui no Detran, a velocidade que eles vêm é altíssima. Não tem uns que não respeitam, tem uns carros que vêm altíssimos. E a velocidade que transita muita pessoa, por estar na rua, por não ter faixa de pedestre, aí causa muito acidente. E na pista, no canteiro, eles quebraram a muretinha, não sei por que, que motivo. Aí eles... Criaram retornos ao longo dessa avenida? É, criaram retorno fazendo gato, famoso gato, né? Então, essa autoridade tem que olhar esse sentido aí, porque essa velocidade aqui causa muito acidente. Então tem o quê? Menos de um quilômetro, mas que é uma região perigosa, né? É perigosíssimo isso. Vêm em uma velocidade tremenda. Tem carro que vem aí que... Nossa, é um perigo. E o pessoal aqui, por ter um fluxo muito grande de pessoas transitando, então, o que que acontece? Muita gente passando pra lá e pra cá. Olha ali, ó. A gente vê que tem um motorista ali, só tentando entrar, mas o número de veículos, o volume que vem do hipódromo para a Pio 12 é muito grande. E, nessa hora, quem arrisca acaba correndo o perigo de provocar uma batida, né? É, o acidente deles é... Com certeza. Porque a velocidade deles é muito forte. É buzinando toda hora, é um danando com o outro, é um enfesando com o outro. Pode... Vocês estão vendo a filmagem aí? Eles têm carro que vem até de 140 por hora. Vem um motoqueiro correndo. E na hora de fazer o retorno, acaba provocando as batidas? Com certeza. Aí todo mundo tem que dar uma freada brusca, porque o outro esquece pra virar, aí dá uma freada brusca. Então, tem que ter... Tem que ter sinalização. Se não tiver, vai acontecer acidente mesmo. Mais acidente do mais do que tá acontecendo. Olha aqui, ó. Esse caminhão fazendo o retorno aqui, né? Olha aí, ó. Como vem carro no sentido contrário, o motorista tem que ser habilidoso. Acaba segurando o trânsito dos dois lados, né? Olha aí, ó. Tem o momento do retorno do caminhão. Então, nesse momento ali do retorno, acabam acontecendo as batidas aqui nesse retorno da Avenida Altamiro de Moura Pacheco, que fica bem nos fundos aqui do Detran. E o movimento aqui é intenso de veículos o dia todo. Ao longo da Avenida Altamiro de Moura Pacheco, a gente vê várias aberturas. Começa aqui, ó. Que o meio fio acabou sendo retirado, né? Muitos motociclistas, como a gente pode ver nas imagens e carros também, acabam passando aqui no canteiro central. Isso aqui meio que cria um retorno improvisado aqui. Isso. Isso aqui é um grande problema. Aí o carro vem, freia pra fazer a conversão aqui ilegal. O motoqueiro ou outro carro vem e a colisão traseira aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui, a pessoa reduz a velocidade para entrar aqui nesse retorno improvisado, acaba batendo. Correto. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso aqui acabou virando um problema, né? Em vários pontos aqui, a gente vê retornos improvisados como esse aqui. Isso. Aí, no caso, precisa de fechar o meio fio aqui, né? Completar o trecho que tá sem. E, na verdade, esse retorno acaba sendo uma forma de fugir daquele retorno que tem lá na frente, né? Correto. Tanto de lá quanto da rotatória que está ali na frente. A pessoa, pra economizar um pouco, né? No tempo, a coeriria do dia a dia, faz o retorno aqui irregular. Olha aí, dos dois lados. Desse lado aqui, André? Já não tem mais o meio fio. Já foi todo retirado o meio fio aqui desse lado. Do outro lado também aqui, a mesma situação. E pela quantidade de marcas de pneus aqui, a gente vê que o movimento é intenso. Aí, ó. Não tem mais o meio fio desse lado também. O que facilita, né? A passagem dos veículos. Lá na frente tem outros retornos, como esse aqui. O que os moradores e comerciantes aqui estão querendo é que a prefeitura coloque placas indicando a velocidade dessa avenida e também redutores de velocidade. Porque nesse trecho aqui, vem acontecendo muitos acidentes e não tem uma placa sequer dizendo qual é a velocidade aqui. Exatamente. Anuário, nós precisamos de três coisas urgentemente. Fechar essa travessia aqui, esse retorno irregular que está aqui quebrado no meio fio. Nem grama tem mais no chão, como vocês podem ver. E também um redutor de velocidade lá naquele retorno, nós acabamos de mostrar. E uma placa orientando os motoristas, proibindo os motoristas de caminhão retornar, fazer aquele retorno ali, como vocês mostraram nas imagens, dois caminhões retornando ali, atrapalhando o trânsito, tanto de lá como de cá. Então, fechar esse retorno irregular, redutor de velocidade e uma placa proibindo o retorno de caminhões. Tá aí, né? São os pedidos feitos por quem mora ou trabalha aqui nessa região da cidade de Jardim para a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia.